Nesse vídeo aqui, a Dani vai ensinar pra gente, pra mim e pra você, como fazer um exercício de respiração em casa, principalmente pros idosos. Dani, eu sei que a respiração é importante. Então, o que você acha de você passar pra gente aqui um exercício de respiração pras pessoas irem imitando lá do outro lado da câmera, pra eles conseguirem ir fazendo, assim, passo a passo pra melhorar a capacidade pulmonar? Isso. O que a gente vai propor pra vocês hoje é exatamente isso, né? A gente vai fazer junto. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo agora, se prepara, senta numa poltroninha e vamos fazer junto com a gente, tá bom? Assim a gente vai melhorar bastante a capacidade pulmonar. Se acontecer alguma coisa, a gente quer que não aconteça, você vai precisar estar forte. Então, precisa de um aporte pulmonar bem importante. E essas respirações são respirações bem simples, todo mundo vai conseguir fazer, é bem tranquilo. Vão deixar cada vez mais o seu pulmão mais forte. O que eu peço, assim, é que você treine todos os dias. É a frequência que vai trazer um resultado bom, assim, como atividade física, assim, como uma vida com uma qualidade de vida boa. Então, essa constância. Então, faz todo dia. Acordou, faz. No meio da tarde, faz. Antes de dormir, faz, tá bom? Fazendo pelo menos uma vez ao dia, já tá legal. Se puder fazer umas duas, três, aproveita que tem tempo e faz. Ótimo. Aproveitando que toda semana tem vídeo aqui, muito legal. Então, já aproveita pra assinar o canal e também pra chamar ou compartilhar lá no grupo da família. Porque tenho certeza que tem um idoso lá que tá precisando expandir o pulmão, principalmente porque tá trancado em casa, né? Senta confortavelmente, mas eu quero essa coluna retinha, tá bom? Então, não senta lá esporramado no sofá. Senta retinho, pode ser no chão ou em qualquer cadeira ou na cama. Não tem problema. Vamos fazer... A gente vai puxar o ar pelo nariz e vai sempre soltar o ar pela boca, ok? Solta bem soltinho o ar. Eu vou contar cinco segundos pra gente puxar o ar e dez segundos pra soltar, tá bom? Vamos ver se você consegue fazer junto com a gente. Puxa o ar, Aurélio. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Nossa, só isso? Que fácil! O legal é sempre a gente manter um padrão respiratório assim. O dobro de ar soltando. Geralmente a gente tem uma respiração muito superficial. A gente trabalha aqui, ó, essa respiração. Agora a gente vai fazer seis e doze. Vai ficando mais difícil, tá bom? Vamos lá? Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ok? Esse cansa um pouco mais. Solta sempre pelo ar pela boca, tá bom? Vamos fazer mais uma vez esses seis e doze. Inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis. E solta um, dois, e isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Foi fácil? Faz sete e quatorze. Oito e dezesseis. E vai melhorando, tá bom? Quanto mais desafio você se propor, melhor. A capacidade pulmonar, ela vai melhorar. Mas fazendo cinco e seis, já tá bem bom. Agora a gente vai fazer assim. Você vai puxar o ar, eu vou contar seis. Foi tranquilo pra você, seis e doze. Vou contar seis, a gente vai puxar o ar e daí quando eu falar segura, você não respira. E eu vou contar até trinta, pessoal. Geralmente as pessoas aguentam entre vinte e quarenta. A gente vai fazer uma média de trinta. Guarda na sua cabeça o número que você parou. E aí todo dia vai treinando e vai anotando no papelzinho pra ver como vai melhorando a sua capacidade respiratória. Tá legal? Inspira, puxa o ar. Um, dois, três, quatro, cinco e segura. Um, dois, três, quatro. Fica aí. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Se concentra, fecha o olho. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Tranquilo? Mais ou menos. Eu não posso morrer, mas não. Não vai morrer. Seu cérebro vai te avisar antes. Respira. Fica tranquilo. Mas, gente, dá uma agonia ficar em apneia, né? Quando a gente segura o ar e a gente não respira, então a gente encheu o pulmão de ar. Para ali. Ele fica fazendo troca gasosa. Então a gente dá um aporte respiratório pra ele bem bom. Então é bem legal. Então você vai treinar isso mais vezes. Vai anotar o numerozinho. Dani, pra mim, trinta foi fácil. Conta até quarenta na cabeça e anota o número, tá bom? Agora a gente vai puxar. Eu vou contar até cinco. Soltar, eu vou contar até dez. E daí que você vai segurar o ar lá embaixo. Esse é o mais difícil, tá bom? Puxa o ar. Solta um, dois, três, quatro, cinco. Solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e segura. Um, dois, se concentra, fecha o olho. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Isso é péssimo, né? É muito mais difícil, gente. A apneia é expiratória do que a apneia é inspiratória, tá? Mas os benefícios também são melhores. Lembra que tudo que é mais difícil é melhor. Quando a gente solta todo o ar do pulmão, ele sempre tem um pouquinho lá, senão você teria morrido, né? Se você soltasse todo o ar e não tivesse. Então a gente tem uma capacidade pulmonar que a gente chama de residual, um finalzinho que fica lá. Quando a gente guarda e tranca o ar, também a gente faz troca de azosa. Então os seus pulmões vão agradecer, vão ficar felizes. Então bem importante, faz esses exercícios junto com a gente, coloca esse vídeo de novo, faz junto. Faz de manhã a hora que acorda, faz de noite antes de dormir. Eu tenho certeza que o seu pulmão vai agradecer bastante, tá? A gente vai melhorar essa capacidade respiratória. Ótimo! E se você gostou da Dani, dos exercícios aqui que a Dani passa, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Corre lá porque tem muitas dicas legais e também cursos bacanas de exercícios pra você fazer aí em casa. Lembrando que toda semana tem vídeos aqui no canal sobre exercício físico, atividade física pra idosos em quarentena e muitas outras atividades bem legais. Então assine o canal e clique no sininho pra receber todas as notificações. Um abraço, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não podia complementar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!